É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não há jeito É over Boa sorte Eu não tenho nada Para dizer É só palavras E o que eu sinto Está Não há jeito Tudo que quer me dar